Por tudo. Parabéns por tudo. Reduz com a simpatia. Manuzinha não, gente. Pode amar no honro? Amar. Obrigado por tudo. Parabéns por tudo. Quem tem que sair hoje é a Mari. Você ficou! O Brasil te ama, linda! Você é incrível, Manu. Qualquer coisa a gente tem uma honra, assim. Quando eu te conheci ali, eu comecei a conversar com você e falei Ah, meu Deus do céu, já gostei dessa menina. Eu comecei a falar, meu Deus do céu, já gostei dessa menina e que eu vou botar Nikkei, gente. Era ela, ó. Não, porque tipo assim, eu gostava de todo mundo, mas você foi, você tava tão foadinha, aquela boinha roxa, só observando assim, brinca, bozinha roxa, galinha. Cabelinho aqui, depois a gente foi falando sobre os direitos humanos na piscina. Você foi muito corajosa, Manu. Muito, muito, muito. Gente, eu te quero atingir. Você tem que se orgulhar disso. Você é sério, incrível o quanto que as pessoas... Cara, você é uma das melhores pessoas que eu conheci aqui. Sério, eu te quero atingir. Você é incrível. Data máxima vene, a vossa excelência, pela ordem. Você é louca. Eu sou a louca do BBB20. É, você é a louca do BBB20. Sempre gostei mais das loucas. Bom dia, por Deus. Bebe, pega um pratinho pra você, pequenininho, pra eu colocar a sua carne. Perfeita, T'Challa, nunca errou. Eu amo T'Challa. Se errou, é passando. Sim. O que você vai querer pro almoço? Uma amiga famosa que você gostaria de ter. Manu Gavassi. Volta, T'Challa. Porque a gente é 8 e 80. E um igual você é feliz. Por isso que eu sempre gostei de você, por isso que você sempre gostou de mim. Acho que as pessoas deveriam ser mais Manu Gavassi, eu juro. Obrigada, meu. Eu também.